Fala pessoal, firmeza total Uhul, é cês sabe né, o tetransporte é mais rápido Então vim aí pra detonar e vamos com tudo aí E vamos aí com essa entrada aí muito foda né véi Que quem jogou Metal Slug sabe como esse jogo é top véi É esse jogo sensacional Então vamos lá, vamos relembrar esse jogo E vamos com o quadro que é De volta para o passado Com esse jogo aqui, Metal Slug 2 Metal Slug 2, esse pra mim é o melhor Metal Slug Então vamos lá, vamos relembrar esse jogo aqui E vocês sabem, vamos bater a meta aí de 100 likes Se bater a meta de 100 likes eu vou continuar aí na fase 2, na fase 3 Até vamos tentar fazer final nesse trem aqui Então, let's go Vamos lá, vamos lá Quem que é o pé? Vou pegar esse cara aqui véi Esse cara é... Pra mim é o melhor Então, quer dizer Acho que tanto faz né véi Tudo assim pra mim são viagens Vamos lá então Vamos tentar não perder né véi Tentar não perder Eu tava doido pra jogar esse trem Nossa véi Nostalgia Granada, granada Vamos pegar o... O gato Não Ah, agora já era Eu queria pegar o gato Vai, vai, vai Matei, matei, matei Matei Ai, nossa Perdi o ouvido Vamos lá Vamos embora, vamos embora, vamos embora Deixa abalar não Deixa abalar não Pega, pega, pega Que dá que é espada 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 Agora vocês não ganham de mim não 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 Agora vocês não ganham não Não ganham não Não ganham não Agora vocês não ganham não Pra ver se ganhar de mim E quem quiser me desafiar aí ó Vambora Eu tô dentro Agora o Goku, rapaz Agora ele escolheu O Goku tá na arte do meu judeiro Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Goku. Vai lá, Goku. Esse Goku está a disfarçar ele. Não, Goku. Eu me esquecamos, né, velho? Eu me esquecamos. Vamo embora, vamo embora. Vou falar a verdade, velho. Esse jogo era muito top. Quem era de Fuperama aí na época e sabe como esse jogo é... Que isso? Ih, acabou minha barra. Vamo na raça aqui, vamo na raça. Vamo na raça, vamo na raça, vamo na raça. Vamo na raça, vamo na raça, vamo na raça. Vamo, vamo, vamo embora, vamo embora. Vai lá, Goku. Me ajuda aí, Goku. Vamos na raça, vamo na raça. Isso! Tem que ser na raça. Tem que ser na raça. Quando não tem munição, velho, tem que ser na raça. Vai lá, Goku. Me ajuda aí. Agora é o camelo. Isso, garoto. Vai lá, vai. Destrói tudo, destrói tudo. Destrói tudo. Vai sair daí, sai daí. Isso! Isso, garoto! Vamos embora. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tentar passar as primeiras fases aqui. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora. Vamo tentar passar esse trem. Vamo que vamo, vamo que vamo. Agora é o helicóptero, helicóptero. Dá a mão para os helicópteros não. Dá a mão não. Isso, desvia, desvia. Isso, garoto. Que bom que esse jogo aqui é bem rápido, velho. Tem que ser... Tem que ter um reflexo. Sinistro nesse jogo. Não é qualquer um não, hein. E agora é chefe. Agora é chefe. Cheguei rápido, cheguei rápido. O bagulho aqui é doido, rapaz. Ai, ai, ai. Sai do trem. Sem querer eu saí do negócio. Vai lá. Vamo embora, vamo embora. Granada, granada, granada. Isso, velho. Granada, granada, granada. Isso, grana, granada, granada. Granada, granada, granada. Uuuuh. Que isso, velho. Que isso. Que isso. O bagulho aqui é doido. Que isso, velho. Sensacional. Sensacional, sensacional, sensacional. Galera, tá muito gostoso o trem. Nós vamos continuar esse trem. Nós vamos continuar. Ó, o negócio é o seguinte. Joguei a primeira fase. Vocês viram como eu sou. É foda. Então, vamo lá. Se vocês quiserem, vamo bater essa meta aí. De 100 lagos. Eu sei que dá. Vamo bater essa meta. Eu quero continuar esse negócio. Tá gostoso. Vou salvar aqui. Vamo lá, então. Vamo continuar. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí. Comenta aí embaixo o que vocês acham. E comenta aí. Continua, continua, continua. Comenta aí. Manda abraço aí. E é isso aí. Tamo junto. E não se esquece de se inscrever. Compartilhar esse vídeo aí pra galera. E rumo a 1K, velho. Tá chegando aí. Tá chegando. Falta 20 inscritos, velho. Pra 1K. E é isso aí. E obrigado por essa força aí, galera. Tamo junto. É nóis. Fui.